E aí e essa vai me formar quanto tempo tá em live aí E 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 aí Eu sou corajosa anime ainda acho que não é não e aí A seria pode a caixa Nicole E aí E aí E aí eu como limpo só ptk como comida limpa tá ligado não ingerou açúcar frutura empanado essas porra eu vou cobrir oito deles e são bem-sucedidas cara faz o básico tá ligado tipo troca refrigerante normal por zero tira açúcar é troca açúcar pelo adoçante pá tá ligado essas paradas sem nem sequer fazer alguma coisa manja bomba na base a fuma singe não vira de 4 a 1, cara, você quer fazer um round atrás do outro, porque o meu time não sabe marcar, não sabe fazer o básico, cara nossa, que bala fumacinha não flash bomb não vai abrir junto, meu deus, qual dificuldade porra, que medo é esse, cara Deus do céu vocês não sabem o básico, cara é só abrir junto, caralho puta que pariu, que medo mano, eu vou perder um round, cara olha a distância que só está, cara joga junto joga junto burro, sai do ar c4 sai do ar meu deus cara tem que desenhar para a criatura entender o básico olha o m4 dele, cara está explicado, mano esterisco, guizinho ponto mano, os dois não estão olhando nada, cara caralho esse cara está em choque, cara estão tremendo doideira caralho, cara teste para cardíaco, cara essas loucura está precisando de xp, kd ou distintivo na sua conta acessa a descrição e entre em contato com o kazuya e xp 16, duvido tu mandar 16 no pix, então ai os mapas que caem tá me entendendo? caralho demora, velho então, né então, mané tipo assim, rapaziada deixa eu explicar o que aconteceu mousepad acabou aqui tá ligado? ai minha tia tá chamando ali no portão entendeu? minha mãe ali vivendo um vídeo lagou a internet e tal aconteceu isso daí mas aquilo, né mas tem um importante é o que importa, mané perdeu um round? eu não vou, porra é só joga de vip? deve ser porque eu tô rank, né o burro e tão melhor? não, mano é só eu mesmo ela vem final de semana ficar aqui comigo mas sempre preciso tá freando, né ó aqui é ruim o mapa de Valorant? tipo, porra o mapa de maluco cara olha o bonde o cara no meu time cara m4 e copa gatinho é isso, cara ele não tem nem bala na porra das armas dele, cara o que é avacalhar o rolê o outro tá off base é isso Ah, mano, por que é sempre ele que freia, cara? Meu Deus, velho, é impossível fazer costas. É sempre esse like que tá a base freando, velho. Fala umas ofensas que eu posso usar nesse jogo. Calcinha dura, cu de apito, cu de frango, calvo, pinto murcho, ornetorrinco, cabeça de lâmpada, chico alicate, réptil, verdade, réptil, anfíbio. Não disse coca, 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 coca. Aqui eu sei que eu mato um já, que o nego é burro. Aí o Bruno, ele vai ficar mandando de um de um real, cara. Você que mandou um real? Fechar essa meta, ai? Pô, eu vou ter que pagar a flexão, mané, já tô te devendo duas manobras. Descone... E aí? Explica essa, teu. Explica essa, teu. Que caralhos é isso, velho? Eu perdi o Waze de... Cara, eu não vou nem falar nada, cara. Eu não vou nem falar nada. Explica essa aí pra mim, ateu. Acho é pouco. Brunoforte21 mandou um real. Qual time você torce? Nenhum. Tá, eu só preciso acertar esse cara aqui. Três fleques. Ô, meu Deus, três de flexão agora. Três. Três. Caralho, cara, eu me fudeu agora. Caralho, cara, eu me fudeu agora.